Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Turistando na Trip, o quadro oficial da agência Combo Iguaçu. Hoje as meninas da Combo Iguaçu trouxeram a gente para passear aqui em Ciudadão Leste, no Paraguai, para fazer umas comprinhas e para passar para vocês algumas informações a respeito das cotas de compra aqui no Paraguai. Esse assunto é um assunto que é bem polêmico, gera bastante dúvida e eu vou tentar dar algumas dicas, esclarecer algumas coisas para vocês. Dúvida número 1. Até quanto eu posso comprar? Até 300 dólares por pessoa. O que eu não posso comprar? Você não pode comprar armas, munição, bebidas e cigarros que são fabricados no Brasil, mas para exportação, que não são vendidos no Brasil. Você também não pode comprar pneu, remédios, drogas, enfim, é por aí. Digamos que você tenha vindo aqui para a Ciudadão Leste, acompanhado com um familiar ou com um amigo, e que você tenha comprado um celular que custou mais de 300 dólares. Vocês só compraram isso e vocês estão voltando para o Brasil. Esse valor excedente, ele pode ser dividido entre você e seu colega ou seu familiar? Não pode, pessoal. A cota é por pessoa e é intransferível. Então, esse valor excedente vai para uma pessoa só. A outra pessoa, se ela quiser comprar outros produtos, aí, cada um, cada um no seu quadrado, tá? Então, você não pode dividir o valor dos produtos com outra pessoa. Não é assim que funciona, ok? E o pessoal da doana, fiscaliza todo mundo? Na verdade, não. Na doana, tem sempre os fiscais ali da Receita Federal e tem uma fila onde você vai passando, se você está passando a pé ou as filas de carro, se você está com um carro de agência ou com um carro particular. Se você comprou mais de 300 dólares, você para e vai até o fiscal para declarar. Aí, você preenche uma ficha, tudo certinho, o pessoal vai ali te auxiliar. Se você não comprou até 300 dólares, é só passar reto. Aí, surge aquela dúvida, tá? Mas se eu comprei mais de 300 dólares e não quero declarar passo reto, pode? Você até pode fazer isso. Mas, se um fiscal da Receita pega você ali na chamada fila verde, que é a fila das pessoas que não compraram mais de 300 dólares, você pode ser multado e ter os seus produtos apreendidos, tá? E tem uma outra questão também. Ali em Foz do Iguaçu, tem muita fiscalização, tá? Tem a fiscalização. Se você veio para Foz do Iguaçu de carro ou de ônibus, o pessoal na estrada, eles param e verificam a mercadoria. E tem também o posto da Receita Federal no aeroporto, caso você tenha vindo para cá de avião. Então, o pessoal ali também vai olhar a mercadoria para ver se você não está levando a mais do que 300 dólares. E se tiver, provavelmente vai ser multado e vai ter a mercadoria apreendida. Ah, Natana, eu vejo nos vídeos aí que tem bastante roupa. Roupa entra na cota? Se for roupa que você comprar e usar durante a viagem, não vai entrar. Agora, se for roupa que você está levando de presente, que está ali com etiqueta, tudo certinho, aí entra também, tá? É somatório. Tem uma coisa que vocês precisam ter cuidado na hora das compras. Você não pode comprar os produtos em caráter de revenda. O que seria isso? Você comprar muito do mesmo produto. Por exemplo, ah, eu quero comprar um perfume. Você não pode comprar vários frascos do mesmo tipo de perfume. Porque assim o pessoal da Receita entende que é para revenda. E daí comprar produtos aqui no Paraguai para revenda não pode, não é permitido. Nesse caso, você também pode ter o produto apreendido, mesmo que não passe a cota. No site da Receita tem uma lista que diz certinho a quantidade de cada produto que você pode levar. O máximo de cada produto que você pode levar. Ah, Nathana, eu comprei um iPhone lá no Brasil e vim fazer compras aqui no Paraguai. Como é que eu vou provar para o pessoal da Receita que esse iPhone eu já tinha antes, que não foi comprado agora? Isso é bem simples, pessoal. O ideal, né, o que o pessoal pede é que você traga a nota fiscal do seu iPhone. Caso não tenha isso, não precisa se preocupar. É só você apresentar para o fiscal que esse produto já tem marcas de uso. Provavelmente já tenha foto, já vai ter seus aplicativos instalados. Então isso não vai ser um problema, tá? Agora eu vou passar para vocês uma curiosidade. Produtos de carros que não são usados para o funcionamento do carro. Por exemplo, GPS, antena, os tapetes, alto-falante, esse tipo de coisa você pode comprar aqui no Paraguai sem nenhum problema. Agora os produtos que eles são da linha de montagem de carro, por exemplo, pneu, volante, banco, esse tipo de coisa não pode, tá? É proibido. Então fiquem espertos se vocês forem vir fazer esse tipo de compra aqui no Paraguai para não comprar nada de errado e de ter o produto apreendido. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. Eu sei que é um assunto que gera bastante dúvida. A gente teve que pesquisar bastante também para poder trazer para vocês essas informações. E eu indico vocês sempre entrar no site ali da Receita, que ali as informações são precisas, estão sempre atualizando. Se tiverem dúvidas, entrem em contato com as meninas da Agência Combo Iguaçu. A gente vai deixar aqui embaixo o WhatsApp delas, o site, o e-mail também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir e de compartilhar com os amigos de vocês. Curtam também as nossas outras redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E é isso aí. Agora eu vou fazer algumas comprinhas e eu volto a ver vocês na semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho